Vamos lá galera, vamos no braque agora Tem cara que vê que você está manobrando E passa por trás, não quer nem saber Depois fala que é o motorista que tem por dentro Esses caras de empilhadeira são muito folgados Adirei, vai scared Vai scared de novo, adirei de novo Vai com Solinha Solinha